O governo regional, quando iniciou funções, ao mesmo tempo que perante o quadro conjuntural difícil, procurou apoiar aqueles que mais precisam, tem vindo e bem a trabalhar numa agenda política estratégica de médio prazo, fundamental para o crescimento da região. Refirma a planificação no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, que vigora até 2020. Refirma a nova geração de incentivos à competitividade e atividade empresarial. Refirma a reposição de subsídios e redução de impostos, como é exemplo neste orçamento o subsídio de insularidade e a redução ao nível do IRS. Mas também, ao nível das funções sociais, uma nova geração de políticas e medidas para a educação, saúde e social. E por isso, Sr. Secretário, porque entendo que é preciso voltar a referir e a repetir alguns dados que já referiu, a minha primeira questão. O plano de investimentos e orçamento para o próximo ano assegura ou não apoios e benefícios às famílias e empresas madeirenses. Ouvimos que não concretiza e que não reforça funções sociais. O Sr. Secretário disse bem que na área da saúde há o reforço de 33 milhões de euros. Pergunto-se se esse reforço de verba é ou não a garantia de melhores condições para os madeirenses e portos santenses. A garantia de que este Governo irá continuar a desenvolver, a atualizar e a consolidar o Serviço Regional de Saúde, visto que é por todos reconhecido que esta área é prioridade e exige um acompanhamento e avaliação contínua. O problema, Sr. Secretário, é quando temos partidos que aqui repetidamente apontam as necessidades no setor e que, com certeza, neste orçamento e durante esta semana apresentarão propostas que levam ao aumento de verbas em algumas rúbricas na saúde, mas são os mesmos que na Assembleia da República votam contra importantes verbas e investimentos para a região na saúde. Assobiaram-me para o lado relativamente ao anúncio de 50% de financiamento para o novo hospital, quando sabem que é 50% de nada, visto que nada foi inscrito em sede do orçamento de Estado. Contrariamente a este orçamento regional, que honrou o compromisso e nele tem inscrito a verba para o novo hospital, que peço ao Sr. Secretário que volte a referir qual a verba inscrita e para que se destina. Partidos que, mesmo que o reforço da verba fosse mais, ou seja, mesmo que o Sr. Secretário colocasse mais financiamento na saúde, a verdade é que estamos esperando partidos que pedem mais financiamento na saúde, mas votaram contra o pagamento de uma verba que já chega a 15 milhões ao Serviço Regional de Saúde, que temos a receber por serviços prestados a entidades do Serviço Nacional de Saúde e respectivos sistemas. ... que tenho a certeza dariam para derramar na planificação e naquilo que está previsto pelo Sáceram. E termino, Sr. Presidente, considero ou não que estes partidos estamos esperando, partidos que têm dupla personalidade, que aqui na Madeira diziam uma coisa e na Assembleia da República fazem outra. Muito obrigado, Sra. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Vânia Jesus, o Orçamento para 2017 tem previsto valores significativos para as áreas sociais, em especial para a saúde, não apenas para o funcionamento, como também para a realização de alguns investimentos. São 22,5 milhões de euros o valor que temos inscrito nesta proposta de orçamento para investimentos no setor da saúde, a realizar por três secretarias. ... as finanças, as propriações do hospital, assuntos parlamentares e a Secretaria da Saúde. Redestaco três projetos pelo seu valor. A remodelação e a beneficiação de infraestruturas hospitalares, 4 milhões de euros, na Secretaria de Assuntos Parlamentares. Equipamento básico para o Cesarame, 4 milhões de euros, na Secretaria da Saúde, e a obra de recuperação do Edifício de Bom Jesus, 3 milhões de euros, mas são, no total, 29 projetos, 22,5 milhões de euros. ... ... ... ...